Está no ar podcast Prosa Rural, aqui você escuta a edição dos programas na versão sem cortes. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá meu amigo, minha amiga, eu sou Jorge Macal e este programa é uma iniciativa da Embrapa, que traz para você as principais tecnologias voltadas para o sucesso da sua lavoura, da sua criação de animais, enfim, para você que vive e trabalha no campo. Hoje vamos falar sobre produtos feitos com os frutos da palmeira Jussara, conhecida como o açaí da Mata Atlântica. Pesquisadores da Embrapa Agroindústria de Alimentos, localizada no Rio de Janeiro, desenvolveram com a Jussara ingredientes que podem ser usados na fabricação de diferentes alimentos e bebidas e também novos produtos alimentícios. Já imaginou que interessante? Muito parecida com o açaí amazônico, a Jussara, proveniente da Mata Atlântica, apresenta propriedades antioxidantes valiosas. Os frutos da Jussara são fontes de compostos bioativos, em especial ácidos fenólicos e antocianinas, que são pigmentos que dão cor aos vegetais. E vamos falar com a pesquisadora Flávia Gomes, da Embrapa Agroindústria de Alimentos, que vai explicar o que são esses compostos bioativos. Compostos bioativos Compostos bioativos são compostos que estão presentes em pequenas quantidades nas plantas, principalmente nas frutas e hortaliças. Esses compostos, a principal função deles é de defesa para a planta, principalmente contra o ataque de insetos, de pragas, contra a radiação ultravioleta. E eles podem apresentar diferentes estruturas químicas, né? E essas estruturas estão relacionadas a diferentes propriedades, como, por exemplo, atividade antioxidante, atividade antimicrobiana. Então, essas atividades protegem a planta. E, consequentemente, quando consumidas, eles também têm um benefício para a saúde do consumidor. E agora, a pesquisadora Flávia fala para a gente quais os benefícios da ingestão de alimentos que contém compostos bioativos. O maior benefício que tem sido atribuído aos compostos bioativos é a capacidade de reduzir o risco do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, aterosclerose, doenças cardiovasculares, diversos tipos de câncer. Essa capacidade tem sido atribuída às propriedades que esses compostos apresentam, como a capacidade antioxidante, a estimulação do sistema imune, que é o sistema de defesa do organismo. Eles atuam também no equilíbrio hormonal. Enfim, são várias propriedades que esses compostos apresentam que promovem a saúde do consumidor. Pois é, a equipe que trabalha nesse projeto da Jussara espera que a agregação de valor aos frutos vá contribuir para a preservação dessa espécie florestal sem a necessidade de cortar as árvores. A exploração racional da fruta contribui para manter a floresta protegida para o fornecimento de um produto de alto valor agregado com importantes características nutricionais e funcionais e também para o desenvolvimento econômico do bioma Mata Atlântica. É o que explica a pesquisadora Flávia Gomes. Conte pra gente, Flávia. Durante muito tempo, o principal produto da palmeira Jussara foi o palmito. E em função de sua extração ilegal e indiscriminada, essa palmeira chegou quase à extinção. O grande problema da exploração do palmito é que a palmeira precisava ser cortada. Então, a palmeira leva de 10 a 12 anos para ficar numa etapa que pode fazer essa extração e a palmeira era cortada. A alternativa de usar os frutos e não o palmito, de uma forma comercial, ela ajuda a preservação das peças justamente porque a palmeira não precisa ser cortada. Então, os frutos são continuamente extraídos. Existe um manejo, se faz um manejo de extração, de como vai ser feita essa retirada de frutos, pensando na fauna, na floresta, nem todos os cachos são retirados. Sempre se deixa um cacho para os animais da floresta. Então, tem toda uma estratégia de retirada desses frutos quando se faz a exploração deles. E aí, as principais formas de explorar esse fruto pode ser na forma de polpa de frutas ou até mesmo produtos processados, que têm um valor agregado maior. Obrigado, pesquisadora Flávia Gomes, da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Muito bom saber que o uso da Jussara pode e deve ser feito de forma sustentável, pensando na preservação da espécie, da floresta onde ela está E quem chega agora para nos dar mais informações sobre os benefícios da fruta Jussara é a pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Virgínia da Mata. Ela conta que a aproximação da pesquisa da Embrapa com a Jussara começou em 2008. Então, vamos ouvir essa história. Essa aproximação aconteceu a partir do encontro de uma colega nossa, a pesquisadora Luz Cabral, com um produtor de Jussara. Nesse momento, ela conheceu a Jussara, a importância do fruto para a Mata Atlântica e a semelhança do fruto com o açaí da Amazônia. Então, ela pensou na nossa experiência de processamento do açaí, dos nossos estudos com o açaí e porque não podíamos aproveitar toda essa bagagem para a Jussara. Nesse sentido, iniciou-se o primeiro projeto de pesquisa com a Jussara aqui na nossa unidade. E um dos produtos desenvolvidos com a Jussara foi um smoothie, que é uma bebida cremosa, um suco cremoso, no nosso caso, de Jussara, banana e morango, 100% feito com as frutas, sem adição de água ou açúcar, e que traz o benefício de sua alta capacidade antioxidante. Bem, o E-Smooth de Jussara, banana e morango, nada mais é do que um suco misto. Ele tem esse nome em função da consistência do produto, já que é um produto apenas à base de frutas. Ele não tem nada adicionado além das três frutas. A Jussara, a polpa de Jussara, melhor dizendo, a banana e o morango. As polpas das três frutas. E uma das ideias de aproveitamento da polpa, que é um produto passível, de ser obtido pelo pequeno produtor, pela agroindústria familiar, que é a polpa da Jussara, é uma bebida. É um suco, e um suco saudável, sem adição de açúcar, sem adição de água. Então, nós partimos para estudar, digamos assim, essa formulação, ou seja, quais as frutas que melhor combinariam para ter uma bebida que tivesse uma boa aceitação, ou seja, fosse bem aceita pelo público ou consumidor, pelas pessoas, que elas gostassem do sabor da bebida, do aroma, da textura, da consistência da bebida, mas também que ela tivesse características interessantes do ponto de vista nutricional, da composição, e também do ponto de vista das substâncias que podem promover algum efeito benéfico à saúde. Essa bebida mista, ela foi submetida a um processo conhecido como pasteurização, que é um tratamento térmico, que garantiu a preservação da bebida em boas condições, sendo própria para o consumo, por até três meses sob refrigeração. Três meses foi o tempo que nós estudamos, que nós conseguimos acompanhar. Provavelmente, ela ainda duraria mais, mas a gente só pode afirmar que a duração foi de três meses, porque foi o tempo avaliado. Nossa, muito interessante, Virgínia! E conte aqui pra gente, foram desenvolvidas outras bebidas com a Jussara? Uma segunda bebida foi elaborada a partir da própria bebida mista de Jussara, banana e morango, a qual foram adicionadas bactérias probióticas, que são bactérias benéficas ao nosso organismo. Elas são do mesmo tipo de bactérias encontradas em iogurtes, em leites fermentados, e, com o desenvolvimento, fez-se também um teste de aceitação para verificar se a adição das bactérias causava algum impacto negativo na aceitação do produto e não se verificou nenhum impacto negativo, ou seja, as pessoas continuaram gostando do produto e aceitaram o produto. E uma terceira bebida desenvolvida, na verdade, foi a adição de um pó de Jussara a um suco de maçã, em diferentes proporções, chegando-se a uma proporção ideal, valorizando, assim, o suco de maçã, não só pela aparência, que ficou com a cor bonita da Jussara, mas também em função das suas propriedades, da sua composição. Obrigado pelas informações, pesquisadora Virgínia da Mata, da Embrapa Agroindústria de Alimentos. O grupo de pesquisa também produziu a polpa em pó, utilizada como corante. Esse corante é feito a partir da secagem da polpa da fruta Jussara, com a finalidade de conservar o produto por mais tempo. A produção da polpa da Jussara em pó também propicia maior facilidade no transporte, no armazenamento e manuseio, o que favorece a comercialização, especialmente a exportação. Além da possibilidade de reconstituição para consumo direto, a polpa em pó também pode ser usada como ingrediente em diversos outros produtos alimentícios. E ela ainda tem alta concentração de antocianinas, o pigmento responsável por sua coloração roxa. E isso faz com que a polpa desidratada possa ser aplicada como corante natural, em substituição aos corantes sintéticos, usados em indústrias de alimentos e de outros segmentos. Testes sensoriais realizados serviram para saber a opinião de pessoas que experimentaram os produtos feitos com a polpa natural e a polpa desidratada de Jussara. Nas avaliações com consumidores potenciais de cada produto, houve aceitação de aparência, sabor e consistência dos produtos. Os resultados dos testes também mostraram que a polpa em pó de Jussara proporcionou a cor desejada e aumentou a expectativa de aceitação dos produtos, sendo positiva para a intenção de compra pelos consumidores. E a polpa desidratada da Jussara, que também podemos chamar de corante de Jussara, pode ser usada como ingrediente natural em sorvetes, iogurtes e bebidas de frutas, substituindo os corantes artificiais. Quem explica melhor esse assunto é a pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Ana Carolina Chaves. Pitacos da Hora As vantagens de se utilizar o corante de Jussara em sorvete e em bebidas é que a polpa de Jussara é bastante escura. Se a gente tira a água dessa polpa, seca, ela fica um pó muito escuro, roxo, escuro, vermelho, bem forte. E aí a gente pode, ao invés de colocar os corantes artificiais, que normalmente são colocados em produtos lácteos, como sorvete, o iogurte, a gente pode colocar esse produto natural, esse corante natural, que é a polpa da Jussara seca. Então a gente fez alguns experimentos aqui na Embrapa, onde a gente colocou, a gente fez um produto, um iogurte e um leite fermentado, um sorvete com frutas vermelhas. Só que se a gente coloca só as frutas vermelhas, a gente fez um preparado de frutas vermelhas, e se a gente colocar só esse preparado de fruta vermelha no sorvete ou no iogurte, ele vai ficar com uma cor muito clarinha, um rosa muito, muito clarinho. E quando as pessoas vão consumir um iogurte de frutas vermelhas ou um sorvete de frutas vermelhas, elas esperam que aquele produto tenha uma cor rosa, avermelhada, intensa, forte, que lembre a cor do morango, a cor da amora. Mas isso não acontece na indústria de alimentos. Então por isso, na indústria normalmente eles usam corantes artificiais. Mas esses corantes artificiais, eles podem causar alguns problemas, algumas alergias, principalmente em produtos para criança. Então, cada vez mais a indústria tenta trocar esses corantes artificiais por produtos naturais. E o corante feito a partir da polpa de Jussara, ele foi muito bom para conferir essa cor, dar essa cor mais forte, mais escura, tanto no sorvete quanto no iogurte de frutas vermelhas, sem nenhum problema para a saúde dos consumidores. E também, quando as pessoas experimentaram esses produtos, elas não sentiram o gosto de Jussara no produto, porque a gente usou uma quantidade muito pequena desse pó de polpa de Jussara para fazer essas cores desses produtos ficarem mais fortes. Então, foi uma aplicação muito bem-sucedida. O produto ficou com a cor que os consumidores queriam. E aí, a gente armazenou o iogurte durante 40 dias. E durante esses 40 dias, o produto continuou com a cor vermelha, com a mesma cor. E o sorvete também, a mesma coisa. A gente armazenou esse sorvete e essa cor ficou estável. Quando as pessoas experimentaram, elas gostaram do produto, não sentiram nenhum gosto de Jussara e acharam que a cor do produto estava adequada, que era o que elas esperavam no iogurte e no sorvete de frutas vermelhas. Então, isso foi muito interessante, né? Porque você conseguiu um produto industrial com uma cor desejada e sem nenhum tipo de problema. Não teve nenhum tipo de rejeição por conta da gente ter colocado a Jussara nesse produto. Que boa notícia, hein? Poder substituir corantes artificiais por esse da Jussara, que é natural, como você ouviu, traz vantagens para quem produz a Jussara e para quem tem a chance de poder utilizar esse corante natural, considerado o mais seguro para o consumidor. Muito obrigado, Ana Carolina Chaves, pela participação aqui com a gente no Proza Rural. Você que está nos ouvindo e que quer iniciar um trabalho com a Jussara e os produtos dessa fruta, tem agora uma boa quantidade de informações sobre o tema, não é mesmo? E vamos lembrar que na página da Embrapa na internet, estão disponíveis publicações sobre a Jussara. O endereço é www.embrapa.br. Nessa página principal, você acessa a sessão Publicações e Bibliotecas. Nessa sessão, basta procurar a publicação de seu interesse. Tem muita coisa bacana, muita coisa gratuita e com a qualidade Embrapa. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Se você quiser mais informações sobre o tema, pode acessar o Serviço de Atendimento ao Cidadão pela internet, que está no site da Embrapa. Vou repetir o endereço, que é super fácil, www.embrapa.br. O Serviço de Atendimento ao Cidadão está no final da página, na sessão Atendimento. Então é isso, minha gente. O podcast Prosa Rural se despede por aqui. Contamos com sua audiência também na próxima semana. Um grande abraço e até lá! Você ouviu o podcast Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Radija Suleiman. Edição e apresentação, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Agroindústria de Alimentos.